E aí pessoal, vem aqui com um vídeo de denúncia de dois lixas, esse primeiro aqui é um capitão Tem arma VIP, tem a K-Dragon VIP, tem a WM VIP Reizinho, não sei por que reizinho esse merda, rei de porra nenhuma esse maldito Olha lá, mirado lá em cima, não viu ninguém, o cara não se mexeu, o cara tá ali parado Mas não, esse maluco joga demais Vai lá, vai, isso aí, tira nele, vai lá Boa, isso aí garoto, não matou Vai lá, mirar direitinho, porque tem um cupô É um bosta Vai mirado no outro também, o outro vai pra fumaça, isso aí, quer dizer, vai atirando a fumaça Tranquilo Desce Agora, por que você acha assim, né? Ah, não sabe quem mira, se é desse aí, o lado de dentro, aí vai mirado Rato primeiro Uau, na cara de palo Primeiro no outro também Ele carrega de costas pro outro Ele viu o outro, ele tenta disfarçar, não sei como fazia, porque fica disfarçado que é muito ruim mesmo Como é que ele disfarçar bem ali, isso vai raro Ele vai indo, aí percebe que os cara vão entrar ali Ele vai, começa a atirar antes, o cara aparecer e vai voltando É muito cocô, é atira parede também, junto com os cara Hum, é muito ruim, é muito ruim Olha, olha, olha esse bosta, olha que merda Saco de merda Joga demais Você tem que tá... tem que ir pra China Olha, olha cara, o cara não disfarça, cara O cara parece que vai de sacanagem, cara Não quero mais jogar crossfire Eu vou usar hack pra me reportarem mesmo Quero que ele derrota E aí já vai... olhando parede Esse lance é pior, cara Que o cara tá parado na base, tá inativo, invade AWM Ao invés do cara matar com tiro, só não Que consegue acertar a perna do cidadão O cara não morre, pô O cara é ruim, pô O cara é puro, o cara é muito demais O cara vai tentar pegar costas, ele vai pegar de passe, fudeu Aí o outro aparece, vê que ele já matou aquele Olha como é que ele tá fazendo nada Nossa, a galera agora não desfode Nossa, essa foi bastante Essa já tinha que tirar um dano, rapaz Porque essa gravada foi noz E aí ele morre, né, cara? Ele morre, ele não tenta, o cara usa hack e morre Agora, olha esse lance Que ele vai ficar mirando nos tetos Vira um teto meio disfarça Mas ele é tão pouco burro Vizendo hack Porque, olha, ele vai mirando no tetos E não olha a costa, o cara vai vir nas costas Ele vai matar e ele não vai ver Olha, olha aquele lixo, olha aquele lixo Vem acidentalmente, ele pelo o furo E logo de cara viu que ele tá bastando Vem de hack Aí só, ele vai mirando Vem lá, ó E não mata, cara, de primeira Vergonhoso, o cara sabe onde o cara tá O cara não viu pensar disso aí Vai matar de primeira, o cara tá de hack Não, não mata, ele é horrível Minha avó sem mão Deve jogar mais que ele, na moral Muito copo Olha, olha, olha Nossa, muita avidência Ele é muito dinário Ah, olha O pior de tudo, cara Ele consegue morrer Ele consegue morrer Pro cara ali, olha O cara atirando na parede, cara Não vai atravessar, cara Não adianta Concreto Ó, 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 ó Olha, ó Olha, cara O pior é que ele vai morrer, cara Não tem como Não tem cabendo pra lá Pô, o cara tá de hack Mas o cara morre O cara é cocô Olha que merda Olha, cara O cara tava vindo Ele já tava mirado no cara O cara não viu ele O cara atira e o cara não mata, cara Como é que pode isso, cara? É muito cocô, cara É cocô demais Olha lá, olha Olha como é que é lixo O cara nem saiu da base Olha lá, olha lá Não Vai tirar Jogo demais Vai ser muito bosta, né, moleque Isso, vai, vai Vai virar de mó Nossa, não tem como Não tem como Não tem como Não parece que é uma bosta, né, moleque Só hack, hack, hack Então, tá jogando Tem que logar três vezes Pra ela conseguir jogar Porque o celular na primeira Hacto is bem detectado Aí você tem que relogar Aí você loga Tenta logar Você foi bloqueado por zero dias E agora Zero minutos Vum Aí fecha de novo Aí tem que relogar Pra finalmente pegar Tá merda isso classifaz Aí vem a tua aliança um cocô A Thaliza Ô, qual atualiza que eu vim agora é? O MG3? Pra que sacanagem O MG3 Por que não vem a Barret, inteligente? Não, vem o MG3 Cadê a K Gold? Cadê a M4 Gold? Cadê a porra da roleta de GP? Não É assim A roleta de GP Isso aí é outro Outro hack Tenente Coronel É pior, 360 Nem de farsa Olha lá Olha Olha que cupô Olha Olha que cupô Olha Olha que cupô Olha quinhentos anos mas ai na china também tem uma porrada de coisa que ta há anos eles não botam mas ai o que eles fazem quando chegar a arma vip ah chegou a arma vip, não vamos ganhar dinheiro não passa 3, 4 meses e não vamos botar no aéreo claro, todo mundo quer ganhar dinheiro mas eles são sacanagem eles não botam nada aqui mapa modo zumbi ta de sacanagem modo zumbi pode jogar modo zumbi pode jogar modo zumbi ali a porra do desert storm desert grey pra quem não sabe é de 22 desert grey nenhuma coisa o que pedem muito também é o até esqueci o nome agora do mapa mas foda-se vou voltar a falar do rato olha que bichão o 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